O resultado da autópsia da enfermeira britânica, que caiu em um trote de uma rádio australiana, confirmou nesta quinta-feira que a mulher se enforcou. Uma colega de trabalho e um segurança encontraram Jacinta Saldanha pendurada no quarto, que ocupava nas dependências do Hospital King Edward VII na sexta-feira passada. Dois locutores de rádio haviam enganado a funcionária se fazendo passar pela rainha Elizabeth II e o príncipe Charles para obter notícias da duquesa de Cambridge internada no local. O trágico incidente gerou uma comoção na Grã-Bretanha. O inspetor da polícia britânica, James Harmon, acrescentou que a enfermeira também tinha lesões nos pulsos e descartou uma ação criminosa. Os investigadores ainda encontraram bilhetes nos pertences da mulher, mas o conteúdo não foi revelado.